Quando eu entrei no Fisco, eu já me finiei a FEGO e, inclusive, ocorreu um fato, assim, que eu achei até inusitável, que eu recém-integrante do quadro da FEGO, mas, como eu tinha trabalhado na Secretaria de Saúde, todas as licitações de medicamento, material, eram passadas por minha mão. E, aí, então, na época, o presidente, o Donês do Curado, ele planejou instalar o primeiro gabinete odontológico na FEGO. Aí, ele nos chamou o Gildardo Nobre, que era agente fiscal, o Aderso, que era fiscal arrecadador, e eu, para fazermos a pesquisa de preços. Fomos incumbidos de adquirir esse material. O primeiro gabinete odontológico que entrou na FEGO foi passar por nossa mão. E tivemos, assim, um reconhecimento, na época, lá, os colegas elogiaram nosso trabalho, porque nós fizemos um trabalho honesto, além de honesto, e eu conhecia todos os distribuidores de material odontológico lá, então, eu tive condição de tirar para a empresa bem mais em conta do que o de mercado normal. E como que está a vida hoje, senhor? Hoje, a vida está... Eu estou trabalhando, como sempre, como eu digo hoje, eu estou trabalhando para mim, né? Então, a gente não pode parar, porque se parar, além de vir a ansiosidade, vem também as doenças. A gente não pode... Continuar reencontrando os amigos... Sempre que a gente pode, está lá ali, exercer também a focacia, na área síria. Sempre a gente tem umas atividades extras. E eu tenho um sítiozinho aqui. Trabalho também na compra de gado, venda, essas coisas. E você tem a FEGO Saúde? Tem a FEGO Saúde, tem a FEGO Saúde disso. Ela satisfaz você? Até hoje, não posso reclamar. Você acha que é um dos melhores planos? É. O plano até hoje tem, inclusive, a minha família, filho, neto, tudo, são filiados lá. E nós sempre podemos dizer que fomos bem atendidos. E a administração do Admar, o que você acha? Do Admar, por enquanto, eu acho que ele está conduzindo porque, segundo, eu não tenho dados concretos só através de comentários a respeito da outra administração. Então, pelos boatos e os fatos que a gente vê, ele conseguiu controlar. Então, nessas atual circunstâncias, e controlando, já está um feito bom. Meu avô, com 16 anos de idade, deixou a Itália e veio para o Brasil. sozinho. E veio aqui para o Brasil, a Porto e São Paulo. Veio até Minas Gerais, viu que a possibilidade de melhor aqui no Brasil, e entrou em entendimento com várias autoridades na época, que ele era analfabeto e não sabia, e entrava e saia de qualquer lugar. Ele era atrevido, como se dizia, na Rio. E viu que a perspectiva era muito boa, e o Brasil voltou à Itália e trouxe a família toda. Ficou uma parte em São Paulo, outra desceu para o Paraná, outra veio para Minas, e ele, mais uma parte, veio para Goiás. Aí eles chegaram aqui, foram a Cismaria em Goiás, compraram as terras aqui da região, e fixaram aqui. Essa cidade foi vocês que comprou? Foi ele que doou o terreno. Foi isso que ele falou? Então, eu doou o terreno, mas poucos outros meus que. Eu doei em 1924, eles chegaram aqui em 1911, e em 1924 eu faleci. E aí E aí E a sua família hoje é grande? Já teve bisnetos? Não, a minha, não, eu só tenho netos. A minha família até é muito resumida. São dois filhos e três netinhos. Um, até hoje não casou, não falo em casamento, agora o mais velho formou-se em farmácia bioquímica, trabalha com laboratório e tem a farmácia. A mulher dele também é bioquímica e farmacêutica. Sua esposa é daqui? Minha esposa é daqui também. E quando você morou no Estreito, você já era casado? Já. Já, né? O meu primeiro aniversário de casamento eu passei em Imperatriz, no Maranhão, aguardando o barco para ir para São Sebastião de Tocantins. Nós ficamos com três colegas. Nossa, você não ia assistir esse lugar não, né? Era o Clóvis Guerra e o Adelma. O Adelma era da região lá. E nós entramos no ofício todo mundo junto, na mesma época. E fomos mandados lá para o Estreito. E nós três tivemos a incumbência de descer lá para São Sebastião de Tocantins. Se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. No momento, as coisas que me prenderam mais foram essas. A única coisa que eu recusei, quando eu estava no Fisco, foi de trabalhar aqui na cidade. Nova Veneza. É, isso aí, várias vezes, os delegados fiscais da época, né? Antes, não quer trabalhar não, trabalha lá em Aerópolis, Nova Veneza, em Umas. Na Aerópolis, em Umas, menos Nova Veneza. É tudo parente. Praticamente todo mundo parente. Então, qualquer coisinha que se fizesse, dizia que era perseguição. Então, a gente, eu evitei, consegui evitar o tempo todo de trabalhar aqui. Eu estava com uma ordem de serviço para prestar serviço no posto estreito ali, né? E já saí com ela daqui, com a ordem do diretor da receita. E a gente tinha porta e arma. E a arma era indispensável naquela época. Você tinha que carregar a pasta grande e tudo. Foi na época que prenderam o Adhemar Boa Sorte lá, depois da Revolução, porque elas fizeram uma denúncia lá de que ele tinha arma. Estava levantando um movimento lá e coisa. E o Adhemar Boa Sorte, o irmão dele, era senador de Brigitte Boa Sorte. E faz um tipo de pressão que estava querendo fazer o Brigitte Boa Sorte, porque ele estava querendo, estava contra alguma coisa dos atos revolucionários. E ele, eles prenderam o Adhemar e o exército foi para lá. Coincidentemente, eu cheguei lá no dia seguinte ao da prisão. Quando o ônibus parou, os policiais fecharam o ônibus, não desce ninguém e fica em todos os seus lugares. Foi revistando um por um. E eu, no ônibus, tinha, era espingarda, faca, essas armas assim, arma boa mesmo. Acho que era só a minha que estava lá dentro, que era um revolver. E aí, na hora que o tenente veio para pegar, para me identificar, eu dei a identidade, o porte de arma e a portaria do secretário da fazenda. Aí, eu falei, estou aí, estou estreito, para cumprir essa hora de serviço. Tem que chegar lá hoje, amanhã cedo tem que assumir o serviço. Aí, ele olhou, 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 nem olhou na minha pasta. Quando eu guardar, só está liberado. Foi um fato assim, que na hora eu fiquei muito apreensivo. Porque ficar, trabalhar num posto, igual o do Estreito, desarmado, sem policialmente, sem nada, a gente ficava chocado. Quando a gente queria, às vezes, dar um passeio aqui, como se diz, né? A gente trocava com os colegas, dando um passeio. Na Revolução você estava onde? Na época da Revolução do Mauro Borja. No dia da saída do Mauro Borja, eu estava na Secretaria da Administração. Ah, então você estava aqui, né? Estava aqui. Aí, porque... Não, estou enganado. Estava na Secretaria de Saúde. Quando tiraram o Mauro Borja. Estava em uma almoxerifada da Secretaria de Saúde. Ficou completo com Yeah. Os fatos assim... É isso. É. Falou bem. Falou bastante, né? É. Ficou bem completo. Acho que tá bom. Amém.